E a administração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, promete intensificar o combate a fake news e bullying nas escolas do município. A reportagem é de David de Tarso. Durante o evento de lançamento da reforma de um centro educacional unificado na zona sul de São Paulo, o secretário municipal de educação, Fernando Pádola, afirmou que muitas fake news referentes a ataques em escolas têm circulado nas redes sociais. Por isso, Pádola alerta os pais e responsáveis que não repassem esses conteúdos. Primeiro, orientar os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan no sentido de quem recebe alguma ameaça, alguma coisa deste tipo pelo celular, segura o dedo, não repassa. Só encaminhe ou para o link do Ministério da Justiça ou então para o 190, o aplicativo do 190. Por quê? Porque daí as forças de segurança conseguem investigar, separar o que é fake news do que pode ser uma ameaça concreta. E conseguem atuar em relação a essa ameaça, prendendo quem está fazendo esta ameaça. De acordo com o secretário, desde o ataque na escola na Zona Oeste de São Paulo, que resultou na morte da professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, o setor municipal de educação tem criado medidas para que esses episódios não se repitam. Fortalecer os grêmios para dar voz ao estudante, o protagonismo dos jovens, as comissões de mediação de conflito, as rodas de conversa. Aí nós estamos ampliando na APA com psicólogos e psicopedagogos que fazem itinerância nas escolas. A Secretaria de Saúde, por meio da Escola de Saúde, vai fazer formação para os profissionais, para que eles também possam identificar crianças que precisam de um acolhimento maior, de uma atenção maior, e ter esta escuta, justamente para que a gente, num outro lado, combata o bullying e combata o racismo estrutural. O evento realizado nesta terça-feira tinha como objetivo criar mecanismos de ensino e ampliar a aprendizagem de idiomas por meio do CELP, Centro de Estudos de Línguas Paulistano. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, participou de uma aula de alemão junto com crianças e jovens. E os estudos de línguas, segundo a prefeitura, são para que, justamente, quando os jovens, ao buscarem o mercado de trabalho, abrirem as portas para ele, não fiquem presos na geladeira, congelando todo o setor produtivo. E, desta forma, eles tenham chances, realmente, de crescer no mercado de trabalho. A gente tem percebido que o mercado de trabalho, cada vez mais, ele tem se tornado competitivo. A gente tem, em nosso país, em especial, aqui na cidade de São Paulo, muitas empresas de outros países. Hoje, vivemos num mundo globalizado. Então, evidentemente, aquela criança que tem a oportunidade de poder fazer um curso de línguas, inglês, alemão, espanhol, enfim, seja o curso que ele escolher, evidentemente, vai lhe ampliar as oportunidades. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ressalta que investimentos em reformas e construções de novas escolas também estão previstos. A palnaira da educação são iniciar essas obras dos 12 novos céus, fazer a reforma. Nós estamos hoje com a reforma em 26 céus dos 58, reformando 26 céus, são reformas bastante importantes, das piscinas, teatros, salas, pista de skate, que é algo fundamental. Estamos ampliando, vamos construir 54 novas escolas na nossa rede municipal de educação. Portanto, esse investimento de um bilhão de reais, que tem novas construções e reformas do equipamento, é importante destacar isso. A gente tem que ampliar a nossa rede, mas não deixar de cuidar do que já tem. Até o fim da gestão, em 2024, o objetivo é que todas as unidades escolares sejam entregues e as reformas concluídas. A gente tem que ampliar a nossa rede municipal de educação.